Tive a oportunidade de participar de três dos diálogos temáticos dos diálogos de política externa sobre cooperação, sobre África e sobre Ásia, BRICS e IBAS e realmente me pareceu um exercício extremamente oportuno no qual foi possível nivelar informações sobre várias facetas de temas que às vezes não temos sempre a oportunidade de nivelar inclusive com atores da sociedade civil, do setor privado, da academia então realmente gostaríamos por parte do MDA de parabenizar a iniciativa e se for possível que esse exercício se repita com a maior frequência possível